Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você nos caminhos da vida. Herculano Pires Livro Cura e Libertação por José Carlos de Luca Capítulo 3 Libertação Espiritual Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. André Luiz Temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro, seja ele o chefe, o empregado, o professor, o cônjuge, o parente, o governo, etc. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. Quanto à possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem interferir negativamente em nossa vida, tanto quanto os bons espíritos atuam em nosso favor. Porém, a lição de André Luiz, entidade espiritual que se manifestou através de Francisco Cândido Xavier, é no sentido de que a maior parte das dificuldades que hoje defrontamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual, acaso esteja ocorrendo, sempre será como causa secundária e nunca como causa principal dos nossos problemas. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Por tal razão, é que André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos como responsáveis diretos pelos nossos fracassos. Note que interessante, é uma entidade espiritual, no caso André Luiz, quem está dizendo para não acusarmos os espíritos pelas nossas quedas. André Luiz está no mundo espiritual e, por isso, tem maior amplitude de visão sobre o assunto. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer, agravando nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal somos nós. Essa é a verdade que precisamos encarar com maturidade. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossa vida, se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas por dia. Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas, se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? De que forma posso deixar que os meus caminhos se abram se os meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela dos nossos talentos? As companhias espirituais e as energias que nos circundam são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. Atração é a ideia central que não podemos perder de vista. A toda hora estamos atraindo energias e espíritos de conformidade com o nosso padrão de comportamento. A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. A regra elementar é a de que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia, e esta, como um poderoso ímã, vai ao encontro de tudo o que se lhe assemelha. E por tal razão, é que André Luiz pede que reparemos mais em nós mesmos do que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir. Não podemos ficar preocupados com o ladrão. Precisamos, sim, trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa, principalmente à nossa casa mental. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam às más influências espirituais. Libertar-se de uma perturbação espiritual implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores. O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultivo em meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, falar e agir. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, afirma que se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. E poderíamos complementar, se não existisse algum ponto de maldade em nós, não haveria espíritos maus ao redor de nós. Devemos, portanto, observar a nós mesmos para identificar por quais pontos as más influências estão se ligando a nós. Com absoluta certeza, as nossas imperfeições morais são os pontos de contato. A melhor técnica para se afastar um mau espírito é o homem se tornar um espírito bom. E para que possamos reparar melhor em nós mesmos, o Espírito Sheila, através de Chico Xavier, oferece-nos uma lista de 10 sinais de alarme, indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Quando entramos na faixa da impaciência. Quando acreditamos que a nossa dor é maior. Quando passamos a ver a ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Vamos meditar nesses pontos. Refletir que através deles poderemos mergulhar num padrão de energias negativas que trarão embaraços à nossa vida. E se já nos sentimos ligados a essas forças perturbadoras da nossa paz. Procuremos o socorro espiritual no templo da nossa fé. Mas guardando a certeza de que precisamos paralelamente atingir as labaredas das inclinações infelizes. Afinal de contas, como afirmava Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. A CIDADE NO BRASIL